Grande inauguração da loja, galera. Vem comigo! Logo aqui no início, encontrei esses looks femininos maravilhosos. E esse look, meninas, é um cropped de alcinha com uma saia. Lindo esse look! E esse look masculino, uma camiseta por dentro, com a jaqueta jeans muito linda. Vamos que vamos, é nóis! Essa linda saia acompanhada com esse cinto. Look, xadrez também, muito lindo, meninas! Olha ali, por apenas R$ 69,99. Show! Música Olá, menina! Olha só esses conjuntos moletom! Por sinal, uma cor muito linda, vocês vão adorar! Por apenas R$ 69,99. Olha que show! Fala aí, se não é... Olha, R$ 69,99. Música Música Todos esses looks, menino, vocês vão estar encontrando aqui na Magazine da Economia, Brasília DF. Música A loja está simplesmente... Arrasando nos looks! Música E esse vestido florido, acompanhado com lindo cinto, para você que gosta de usar longo. Olha aí, que lindo! Olha que linda essa blusa florida, com essa calça jeans, a blusa por apenas R$ 59,99. Música Mostrando os looks masculino completo, camisa, gravata, cinto e calça. Fala aí, se não achou, meninos! Música 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 Chegamos a partes agora das camisetas femininas. Eu estou amando cada uma delas e vou mostrar o preço para vocês delas. Música R$ 29,99, olha que top! Música 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 Saia longa, rosa pink, que cor linda! Música A loja tem bastante espaço, você pode estar fazendo suas compras tranquilamente. Música 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 Se inscreva no canal. O que não pode faltar são os chinelinhos havaianas. Cada uma mais linda que a outra. Amores, tudo bem? Agora eu vou testar na parte da coleção de bolsas. Vocês vão amar. Mostrando para vocês, meninas, todo o detalhe da bolsa. Música 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 Eu me apaixonei pela cor. E o modelo dessa bolsinha. Que linda! Música Música Mostrando agora as lingeries para vocês. Música Vermelho, cor da paixão. Vermelho muito forte. Amo! Música Gostei muito desse modelo aqui, com esse detalhe no meio. E muito lindo. Música Que detalhe lindo! Estou amando! Música Estou amando! Música Quero agradecer o Davi, o gerente da loja, pelo apoio. E até o próximo vídeo! Tchau! Música 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 Música